Jornal da Manhã FM o dia. Opa, opa, roubei a palavra do outro, mas já estamos de volta com o nosso comando geral pela FM o dia e pela TV o dia, canal vinte e três ponto um, vinte e três ponto dois e agradecer a você por essa audiência maravilhosa, hoje sexta-feira, feriado, estamos de volta pela noventa e dois vírgula sete, como já disse, canal vinte e três ponto um, no nosso alternativo vinte e três ponto dois, a partir de agora até as oito horas da manhã no comando geral e hoje a nossa atração musical é o VAM, meu amigo Evan do Brasil, que eu conheço, ó, há uns trinta e cinco anos atrás, desde a época da Poti, né, Evan? Então, Evan, bom dia, rapaz. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa maravilhosos com amigos, né, das antigas, como se falam, e pra nós é um motivo de alegria, de satisfação. Valeu, meu amigo Chico, rapaz, um abraço, tá com você. Vem aqui só eu, Chico, né? O nosso amigo aqui, o Eliezer Rodrigo. Eliezer Rodrigo. Eliezer é um bebê. Essa produção maravilhosa que está aqui com a gente, só alegria, né? O dia TV. Então, tá bom, gente, o nosso muito obrigado, além do EVAM do Brasil, que é a nossa atração musical de hoje, tem aí, é, tem buraco, né, tem esgoto, a céu aberto, que incomodam quem mora próximo à Avenida Francisca Trindade, não pra você que nos acompanha ali na zona norte da capital, uma casa fica ilhada em meio ao Matagal. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Comando Geral da nossa FM O Dia. Vamos, vamos mostrar os destaques, ou vamos passar aqui os destaques do Jornal Dia, o Jornal Dia de maior credibilidade, gente, 72 anos, líder no segmento, líder, eh, É, em credibilidade, Chico, ó, o meu querido Jonas está ali só no seu aguardo, esperando a posição sua, né? Não, não puxam aqui, Evan, passa aí pra ele, passa aí pra ele, Evan, vai daqui é assim mesmo. É ao vivo é assim, que � drink? É, com certeza. Quem sabe tá faz ao vivo. Bora lá. Então tá aí, ó, mostra aí, Chiquinho, pra nós. Ah, a intimidade de lei, Chiquinho, a intimidade. Ê, frequently. Defesa Civil monitora cerca de 400 imóveis com risco em Teresina, risco de desabamento, pesou cair um, o pericípio está o caro. Prefeitura, Lucis Soares acredita em bárbara candidata. Municípios, governo decreta situação de emergência. Desembargador, Agrimar Rodrigues toma posse no Tribunal de Justiça do Piauí. Na coluna é show, Elvis e Jaina, aí são um sucesso, é rapaz, o negócio é que são uns couvides na verdade, né? Bom gente, pesadelo, vi meu sonho destruído, diz dono de veículo incendiado, é rapaz, teve uma vanzinha, né, que pegou fogo junto com os três ônibus, né? Bom, foi uma van que eu vi. Agora pra você tem aqui, legislação, relator da MP, na verdade, desculpem, do Bolsa Família, não acredita em retrocessos. Pois é, rapaz, um negócio complicado, né? Então, no Líder em Credibilidade, você quer ser um assinante do Jornal Dia? Então, não perca esta oportunidade. Quer ter o Jornal Dia? Ó, o Jornal Dia, ele sai cedinho, é? Aí vai pra todas as bancas, gazeteiros de todo o estado do Piauí. Daí, meu amigo, ele chega até você. Mas pra ele chegar até você, você tem que dar aquela ligadinha no 2106-9944. 2106-9944 é o seu líder em credibilidade. Cedinho nas bancas e gazeteiros e no seu estabelecimento, na sua casa, onde você quer que ele esteja, ele vai estar, porque os nossos entregadores vão chegar até você, tá bom? E pra você participar, né, fazer aí os classificados no Líder em Credibilidade, 2106-9919 é o telefone aí dos classificados do Jornal Dia. Agora, como hoje é sexta-feira, né, vamos de atração musical dessa sexta, é o Evan do Brasil que traz um repertório, o melhor forrozão, brega, que o povo gosta. Bom dia, Evan, mais uma vez, bom dia. Bom dia, meu querido Magela, bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no Dia TV e FM Dia, né? Com certeza. Que maravilha, rapaz, que uma satisfação que não tem como explicar, depois de tanto tempo, né? Pois é, é isso aí, Evan, vamos lá e arrocha, menino, começa, Evan. Evan, canta, Raimundo, soldado, comando geral, FM o dia. O carinho que eu lhe dei, você não ligou pra mim, por quê? Mas ouvi chora arrependido e eu já não quero mais você. Os carinhos que eu lhe dei, você não ligou pra mim, por quê? Mas ouvi chora arrependido e eu já não quero mais você. Eu sei que você não presta, sei que não presta não. Você que foi embora e quando é que agora quer ter razão. Não merece o meu perdão e quando é que agora quer ter razão. Não merece o meu perdão. Comando geral, FM o dia. Os carinhos que eu lhe dei, você não ligou pra mim, por quê? Mas ouvi chora arrependido e eu já não quero mais você. Os carinhos que eu lhe dei, você não ligou pra mim, por quê? Mas ouvi chora arrependido e eu já não quero mais você. Eu sei que você não presta, sei que não presta não. Você que foi embora e quando é que agora quer ter razão. Não merece o meu perdão. Eita coisa boa! Eu sou a Evan do Brasil no nosso comando geral. Ei, bom dia! FM o dia! Pois é, Evan. Evan, a pessoa que... Como é que tá a agenda aí pra esse final de semana? Ô, rapaz. Esse final de semana tá bom. Esse final de semana não. Esse final de semana nós estamos de folga, mas nós temos aí uma... Posso divulgar a nossa agenda de show? Já tá começando a despontar, agora tá passando o inverno. Dia 10 estaremos... Aliás, dia 6 de manhã agora estaremos em Altson. Um grande show na Feira do Produtor Rural. E dia 12 de junho estaremos em Beneditinos no clube do Antônio dos Santos. Antônio dos Santos. E dia 14 de julho estaremos em Barras. Eu, juntamente com o Beto Douglas e meu amigo Manuel Cordeiro. É um show maravilhoso. E outras datas que estamos ainda agendando antes dessa pra gente poder organizar. Mas o que já tá certo já está posto aí pra galera. E o telefone pra quem quiser ligar, pra perguntar pro Evan, diga aí pra nós. 9970-3003. Inclusive tá numa música aí, eu acho que eu não botei lá, mas... É 9970-3003. É o telefone do Evan que estou passando pra vocês. Ei, cara. O telefone que foi essa música era do Raimundo também, né? Isso, tá aqui nesse CD aqui. Eu quero mandar um super bom dia pra Fernanda Rocha, tá ligadinha com a gente. Mandar um super bom dia para o José Fernandes e o Rá, Rá, Rá. É, um grande abraço aí também para o Farias, né? Que tá ligadão com a gente pra Jesuína, pra toda a galera aí na sintonia da FM o Dia. Tem algum alô? Tem alguém aí, Chico? Aí no Insta, no Face? Olha, tem... Olha, foi um aniversariante ontem. Tem umas fotos aí, Fabrício, você pode colocar. Mandei nesse instante. Ontem eu fui fazer uma... Entrevistar a doutora Berenice, advogada renomada aí da Preveniciária, né? E aí lá, pra minha alegria, encontrei lá a Silvana, que é a secretária dela, estava aniversariando, uma festa bacana. Cheguei na festa surpresa, né? Ah, sim. E aí, meu amigo, conheci lá pessoas bacanas. Tá acredito mesmo? Tá acredito que ele chegou de surpresa. Na festa surpresa. Aí é difícil de dar confiança, né? É difícil de dar confiança. Então, conheci lá uma equipe maravilhosa, um bate-papo bacana. E aí, tava lá presente também o delegado Eduardo Aquino. Não, essa aí é a doutora Berenice. Tive lá uma entrevista bacana com ela lá, bate-papo. Beleza. Esse é o delegado. Essa aí, não. Esse aí é o delegado. O delegado Aquino, esposo... Tu conseguiu escapar. ...da doutora Berenice. Gente do bem, doutor Eduardo Aquino e também a doutora Berenice, um casal maravilhoso. Um abraço a eles. E tem lá a Silvana, que tá aniversariando. Pode passar mais retrato que mais retrato. Tá aí, Fih. Tá aí, tá mostrando. Pronto. Essa aí é a Silvana, que é a secretária da doutora Berenice. É aniversariante. Cheguei, hein, Fabrício? Coincidentemente, ela estava em aniversário. E eu passei na festa. Parabéns a ela, pessoa fantástica. É a Silvana. Silvana, um beijo no teu coração. Obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa. E esse aí é o doutor Danilo Sampaio, rapaz, advogado aí do grupo da doutora Berenice. Também estava lá. Um abraço a toda a equipe da doutora Berenice. Fabrício, enquanto existe 0800. Bom, gente, brincadeiras à parte, na nossa Bahia, no sexta-feira, é feriado. É dia de tiradentes, né? Quem puder folgar, que folgue. Quem puder se divertir, que se divirta. Quem tem que trabalhar, que trabalha. Afinal de contas, a vida é assim. E atendendo a demanda aí de moradores, o nosso querido e amado Chico Gomes, ele se deslocou à Avenida Francisca Trindade, lá no Jacinta Andrade. É, na zona norte de Teresina. O que ele viu lá foi esgoto a céu aberto e muito buraco. É o que você confere agora. Mostra aí, Chico. Estamos aqui na Avenida Francisca Trindade, no bairro Jacinta Andrade. A gente encontra aqui uma situação um pouco desagradável. É um esgoto aqui a céu aberto e também diversos buracos na pista. E estamos registrando tudo, estamos mostrando para que o poder público venha a procurar fazer um paliativo ou um reparo para que a população tenha uma condição melhor de trafegar nesta via. Então, são buracos e mais buracos, esgoto a céu aberto e também esse tipo de situação aqui com os galhos de pau fazendo a indicação de que não tem como usar essa parte da pista. E quem nos trouxe aqui foi a Débora, que é ativista, que é líder comunitária. E ela disse, Chico, hoje eu vou passar o dia andando com você, conhecendo um pouco do seu trabalho e você também conhecendo um pouco do meu, para que eu lhe mostre aqui algumas das mazelas que existem na nossa capital, sobretudo aqui na zona norte. Débora, aqui é mais uma situação em que você se depara diariamente e divulga nas suas redes sociais e, quando possível, também na imprensa, não é isso? Isso mesmo, Chico, né? Estamos aqui na Avenida Francisca Trindade, aqui no bairro Jacinta Trindade, uma das avenidas principais deste bairro. E como você vê, a metade da via encontra-se interditada, né? Se vê que é visível aqui a questão de ocasionar um acidente por causa dessa questão da interdição da via e você vê o tamanho do buraco, que não é nenhum buraco, não é uma cratera, né? É uma cratera, é humanamente impossível passar por essa via. Agora, você imagina alguém que vem à noite, que tem a baixa visibilidade e se cair num buraco desses. E aí, nós ainda chamamos a atenção para a questão da água parada, né? Água parada é foco de mosquito da dengue, viu? Então, chamamos a atenção do poder público que, em nome de Cristo, resolve essa situação porque os moradores daqui merecem mais dignidade. Francisco Gomes, aqui da Avenida Francisca Trindade, o bairro Jacinta, para o Comando Geral. Hoje, mudei até o bordão. Chico Gomes para o Comando Geral. Comando Geral. FM O Dia. Essa é uma situação complicada. Bom, gente, sobre o esgoto a céu aberto, a nossa produção, ela entrou em contato com a assessoria da Saia de Norte, que nos informou que os problemas são ocasionados por questão de buracos formados na pavimentação da via. Isso aí todo mundo sabe, né? Então, o acúmulo de esgoto acaba sendo em consequência disso, pois gera um acúmulo e quem pode responder sobre essas questões é a ETURB, né? Em contato com a ETURB, nos foi repassado que uma equipe da Coordenação Especial de Asfaltamento, né? A SEASF irá realizar a vistoria na Avenida Francisca Trindade, no bairro Jacinta Andrade. Após a avaliação técnica, o trecho vai ser inserido na programação de obras. Ontem à tarde, eu estava fazendo, eu tive o meu trabalho ontem, durante a tarde, foi de manhã, saí daqui e fui para a Zona Leste, né? Sudeste. E à tarde foi na Zona Norte. E eu passei, Chico. Passou exatamente aí. Exatamente aí e continua do mesmo jeito. Esperamos que... Eu até pensei em fazer uma matéria, mas eu acho que eu li seu pensamento. Pois é. Nete, não deu. Eliezer... Eu vou informar rapidamente, Eliezer, que a colega nos relatou lá, que uma jovem caiu de moto lá e ficou... Por isso que botaram aquelas... Seriamente traumatizado. Por isso, depois desse acidente, foi que colocaram aqueles galhos de pau. Então, pediu ao poder público que agilize o quanto antes o reparo daquela cratera ali, porque é um risco constante à população. Bom, gente, Celpi Energia, Engenharia e Energia Solar para sua casa, empresa ou sítio, projetos elétricos em geral e outros serviços. Contrate quem é, né? Quem tem e é referência no mercado. Faça já o seu orçamento gratuito e personalizado de acordo com a sua necessidade pelo WhatsApp 86998-424363 ou você pode também estar visitando o Instagram da Celpi Energia e Engenharia, arroba Celpi, S-E-L-P-I, Celpi Energia, arroba Celpi Energia. Comece hoje mesmo a economizar com a Celpi Energia e Engenharia. Não perca essa oportunidade. O telefone? Fácil, viu, gente? 9842-4363 Agora, eu quero falar de uma casa localizada na rua Francisco Nunes da Rocha, conjunto pau de taço, está praticamente isolada em meio a um imenso matagal. Rapaz, será que é lá perto da casa do meu amigo Evaldo, né? É o bairro do nosso último entrevistado, Jean, que esteve aqui, né? E mora ali no pau de taço. Então, mostra aí, Fabrício. Na rua Francisco Nunes da Rocha, estamos registrando esta situação lastimável. Esta casa quase que totalmente dentro de um matagal. De um lado, é uma verdadeira selva. Do outro lado da rua, tem um terreno abandonado, que também é uma mata fechada. Gente, aqui é o local totalmente propício para que venha a ser esconderijo da criminalidade, a ser desova de situação errada. Chico Gomes, aqui da rua Francisco Nunes da Rocha, do conjunto Paulo de Taço, registrando esta situação desagradável em que a população se encontra para o comando geral. É, meu amigo, situação complicada, aquela mitosa nossa produção, ela entrou em contato aí com a Saad Norte, mas até o momento não recebemos retorno. O espaço permanece aberto para maiores esclarecimentos da Saad Norte. Como sempre, né, Eliezer? A resposta é variavelmente a mesma. Nada misturado com coisa nenhuma. Magela, eu acredito que, tanto a respeito do tapa-buraco, como na questão da limpeza da cidade, é preciso um planejamento que envolva todas as zonas. se esperarem denunciar, se esperarem aparecer uma reclamação para ir resolver, vai ficar desorganizado. Verdade. A cidade está passando por um período chuvoso, que está reduzindo, a gente sabe que até o meio do ano é dois, quando os trabalhos vão poder acontecer de uma forma mais acelerada. Então, que cada Saad, né, duas novas Saads podem surgir, né, a Saad Sul 2, a Saad Sudeste 2, que cada Saad possa já mapear a sua área de competência e trabalhar. Seja no tapa-buraco, seja na limpeza, não precisa o cidadão se estressar reclamando na imprensa, ou a liderança tem que ir lá no gabinete do superintendente para apresentar uma demanda que é elementar. As próprias equipes de fiscalização deveriam fazer... Naturalmente. 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 E aquilo que as equipes de fiscalização não conseguem identificar, essa questão de protocolo é algo muito burocrático. Protocolo aqui, protocolo ali, eu até sugiro que o Poder Público possa criar uma linha direta através de um telefone, olha, e ligar, e dá um, olha, rua tal, bairro X, tem essa situação. É que vai lá, já faz o procedimento, porque, meu amigo, protocolo, meu amigo, dá uma dor de cabeça para a liderança que você nem imagina. Fabrício, vamos mostrar como alguém deve e precisa sair da liseira nesta sexta-feira, feriado de Tiradentes. Mostra aí como fazer com o Bolão da Sorte.com. Conhece o Bolão da Sorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São oito anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes. Futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse. Bolão da Sorte.com Bolão da Sorte.com Todo mundo joga, vamos para o intervalo, mas vamos com música, vamos cantando, vamos com a Evando Brasil, que traz mais uma para você acompanhar aí a nossa programação desta sexta-feira, feriado de Tiradentes, a Rocha Fabrício. Vamos, Evam! Evam, canta, Raimundo o Soldado. Naquela praia que você me beijou, tinha tanta gente, alguém observou. na beira do rio, na beira do rio, quando você se sentou, onde recordamos tudo o que se passou. Eu tenho medo de você descobrir os nossos segredos para alguém ouvir. Se você tentar nos descobrir, se você tentar nos descobrir, eu saio daqui pra longe de ti. na beira do rio, na beira do rio, quando você se sentou, na beira do rio, acordamos tudo o que se passou. Hoje é sexta-feira, e esse é o nosso Evam. manda, garoto! Sustou, meus amigos! É! É hora de música, é hora de alegria! É hora de música, é hora de alegria! A velhinha está de olho, começou nos enchia, deixa a nuquinha chegar! Mamá! 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 Quando eu chego numa festa, não vejo você chegar. Meu coração fica tristonho, me dá vontade de chorar. Todo mundo está dançando, só eu que não posso dançar. Todo mundo está amando, só eu que não posso amar. Só vejo a velha falando, deixa a nuquinha chegar! Deixa a nuquinha chegar! Mamá! 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 Mamá! Toda tarde se eu saio, vou pra rua passear, me sento no banco da praça, esperando por Mamá! Mamá! A velhinha está de olho, começou nos vigiar. Deixa a nuquinha chegar! Mamá! 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 Quando eu chego numa festa, não vejo você chegar. Mamá! 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 Deixa a nuquinha chegar! 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 Mamá! Mamá! Deixa a nuquinha chegar! dia. Eita noquinha danada, essa é boa, hein? Nunca chegou a noquinha, né? Coisa maravilhosa. Então, pra você ligado na FM o dia, o nosso muito bom dia, porque seu dia começa aqui, comando geral FM o dia. Seu dia começa aqui, pra você ligado com a gente, só pra lembrar mais uma vez, hoje vinte e um de abril, hoje é dia de tiradentes, dia da latinidade, né? E também dia do metalúrgico, dia do policial civil e dia do policial militar, todos os policiais militares e civis, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia e um bom trabalho aí, pra todo mundo, né? Que tá acompanhando a gente, tá certo? O nosso muito obrigado, bom dia pra Toninha, Toninha tá ligada com a gente, aí, né? Ela manda até um abraço aqui para o Abraão Silva também, Abraão vai tá daqui a pouquinho, né? A Toninha Serra, né? Do de Croatá, município de Altos, olha Serra do Croatá, município de Altos aí, acompanhando a gente, Toninha, obrigado pela companhia, né? E vamos com muita informação aqui pra você, eu quero falar da Celp Energia Engenharia, gente, ó, a Celp Energia Engenharia, é, você pode solicitar aí energia solar para a sua casa, para a sua empresa, para o seu sítio, tá bom? Contrate quem é referência no mercado, porque é importante você ter uma empresa que tenha referência, porque depois você contrata um serviço, contrata um trabalho e não vai ficar contente, então, contrate quem é referência, quem tem credibilidade, né? No mercado, faça seu orçamento agora mesmo, ele é gratuito, personalizado de acordo com a sua necessidade e basta você ligar noventa e oito quarenta e dois quarenta e três meia três nove oito quatro dois quarenta e três sessenta e três, é o telefone da Celpi Energia e Engenharia e tem também no Instagram, siga, arroba Celpi Energia e você vai ter sempre o melhor. Vamos de informação, porque a Fundação Municipal de Saúde, a FMS, reduz novamente a idade para receber a vacina contra a influenza, também conhecida como gripe, será a partir da próxima segunda-feira, dia vinte e quatro, tá bom? Quando idosos de setenta e cinco anos e mais passam a ter, passarão a receber o direito, né? Aí desse imunizante, tá bom? Os idosos podem tomar a sua dose em qualquer uma das unidades básicas de saúde, as UBSs da capital, além do posto drive-thru localizado no Teresina Shopping, edifício garagem G1 e nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí, que funcionam de nove da manhã até cinco da tarde. Outro público já contemplado é o das crianças de seis meses a menores de seis anos, cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, que devem ser imunizadas nas UBSs. Além disso, tem direito a vacinar os trabalhadores da saúde, gestantes, pôrperas e pessoas com deficiência permanente, que devem ser, aí essas pessoas devem se dirigir, tá bom, gente? Aos drive-thru, pra fazer, então, portanto, essa, essa vacinação, tá bom? Então, não esqueça disso, porque é importantíssimo você fazer, então, essa vacinação. Vamos de música, vamos de alegria? É, vamos lá, vamos botar esse menininho pra cantar, ó. Vamos conversar com o Evan. Evan, pra contratar, dizer de novo o telefone, que tem até música. É nove nove setenta, trinta zero três, é o telefone do Evan, que estou passando pra vocês. É nove nove setenta, trinta zero três, é o telefone do Evan, que estou passando pra vocês. É bom demais. Bom, rapidinho aqui, eu quero mandar um abraço especial. Mande, meu querido. Manda aí só pra galera aqui da casa, nosso querido Valber Dourado, meu amigo Tony Silva, né? Pessoas maravilhosas e toda essa equipe maravilhosa. Encontrei meu amigo Magê daqui das antigas, tá aqui no nosso apresentador. A produção, cara, só alegria estar aqui com vocês. Evan, rapidinho aqui, quantos anos de estrada, quantos anos de carreira você tem? Trinta e três, a idade de Cristo. Acredito que agora eu vou estourar, viu? Porque eu tenho aí trinta e três anos na estrada. Encontrei, teve isso. Nove produtos lançados, já com esse disco, eu tô em estúdio gravando um disco novo, vai já pra duzentos e sessenta músicas gravadas, toda a nossa história. Eu sou do tempo do LP. Ah, é o novo. Hoje tá mais fácil pra música ou antigamente sobreviver da música, da cultura, sobretudo aqui no Piauí, foi melhor no passado. Rapaz, na realidade, nunca foi fácil pra mim nem pra ninguém, mas eu acho que talvez hoje ainda tá um pouquinho mais difícil, apesar da modernidade das redes sociais, que é muito bom, que quando usado pro bem é muito bom, mas quando usado da maneira errada é terrível e hoje tá muito tudo descartável, tudo muito passageiro. Antigamente você fazia um disco, você andava, tá sendo chamado corpo a corpo, debaixo do braço, ia nas horas, você viajava, mas o seu trabalho ia ficando, né? E aonde ele chegava, hoje tá vendo o resultado, seria melhor do que hoje. Hoje, você posta uma música bem quis, se alguém gostou, eles, ali ela viraliza vez dois, três dias, acabou. Depois você já morreu, já vem outra. É tipo um rolo compressor. Eu tô reclamando, eu tô só fazendo um relato. É verdade. É bom que também os artistas que não podem se divulgar, não tem grandes gravadoras, através da rede social, se tiver sorte, ele vai pro mundo. Mas é tudo muito passageiro. Não, não, essa galera nova que tá começando, não se iludam com isso, né? Que tudo é muito passageiro. Você tem que fazer algo que fique pra galera. Pois é, a gente gravou essas músicas, coro de Raimundo Salve, gravada há cinquenta anos atrás, tá aí, sucesso até hoje. E, então, é isso que fica. Certo. Vamos ouvir mais sucesso, né? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir mais sucesso do Evan. Só mandar um bom dia, bom dia, é meu aniversário, manda um alô aí pra mim, é o Carlos Augusto. Então, Carlos Augusto, feliz aniversário pra você. Toca uma peixe menina aí, Evan. Arrocha aí, vamos lá, vamos ver isso. Abraço de música. Abraço de música. Abraço de música. Vamos lá. FEM o dia. Evan, canta, Raimundo, soldado. Comando geral, FM o dia. Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vem! Oh-oh-oh 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 Oh! As primeiras informações do dia Comando Geral FM o Dia Só alegria, só alegria Sextou, sextou, sextou Feriadão gostoso, você ligado na FM o Dia Aqui no nosso Comando Geral E o nosso muito bom dia O nosso muito obrigado a você Aí pela sua companhia Só pra reforçar aqui no programa Comando Geral É... Só pra reforçar aqui o Sindicato dos Lojistas De Teresina, o Sindilojas Informa que hoje 21, feriado de Tiradentes O comércio tanto no centro Quanto nos bairros terá funcionamento Em horário normal, viu gente? Tá tudo aberto, tá bom? Assim como amanhã, sábado 22 Os trabalhadores do comércio Receberam 100% das horas extras Pelo dia de hoje Trabalhado E pra quem vai precisar pegar ônibus Nesse feriado Notícia boa O transporte público da capital Vai funcionar com 70% da frota Para atender aos usuários do transporte público Que precisam aí de se deslocar na cidade Aí se transinformou que com o comércio de Teresina Irá funcionar normalmente A ordem de serviço é superior aos dias de feriado Que normalmente é de 30% Então, portanto, esta frota, tá bom? Quer um ganho a mais nesta sexta-feira? Como é que tá seu bolso? Como é que tá a situação? Como é que tá aí a sua vida? Quer fazer uma apostinha no BBB? No UFC? No MMA? No basquete? No vôlei? Nos campeonatos que tem pelo Brasil e pelo mundo Sul-Americana? Copa do Brasil? Campeonato Brasileiro? É? Como é que é o nome? Champions League Champions League? A Champions League Então é só você Ó, dá uma chance pra sua sorte Com o bolão das sorte ponto com Mostra aí como é fácil, Fabrício Conhece o bolão das sorte ponto com É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil São oito anos no mercado E uma plataforma online com várias modalidades de esportes Futebol, luta, basquete e muito mais Aproveite também os variados minigames Ah, depósitos e saques instantâneos via Pix É fácil, rápido e simples Acesse Bolão das sorte ponto com Bolão das sorte ponto com Todo mundo joga Que legal, que legal, que legal Eu quero mandar um super bom dia para o Fernando Para toda a sua família Lá no bairro Cabral Que estão sempre aí na nossa sintonia Para a dona Socorro Esposa do Carlos Amorim Também que nos acompanha Então, dona Socorro, bom dia Para o Jean que está ligado com a gente Lá, né? Lá na Santa Maria Lá no Paulo de Taço O nosso muito bom dia Tem alguma coisa aí, meu querido Chico Meu querido Elianza Rodrigues O Elianza Rodrigues tem notícias dos partidores da política Sério? Então, vamos ver Nós vamos mostrar agora Mostrar aí uma foto, Magela Do deputado Fábio Novo Certo Deputado Fábio Novo É um pré-candidato que disputa internamente dentro do PT A oportunidade de ser o candidato do partido A prefeitura de Teresina ano que vem E a deputada Bárbara do Firmino É alguém que também tenta se viabilizar No Progressistas Atualmente ela está no Progressistas Não tem janela partidária Ela está cumprindo seu mandato parlamentar É claro que Historicamente Considerando os partidos que eles são filiados Eles estariam em grupos adversários Mas na verdade veja aí a sintonia A harmonia entre os dois E nos bastidores O deputado Fábio Novo torce Para que essa chapa possa acontecer É a chapa dos sonhos do deputado Fábio Novo Ele como cabeça, candidato a prefeito Tendo como vice A deputada Bárbara do Firmino Na avaliação do deputado Fábio Novo Seria uma estratégia semelhante Ao que aconteceu com o presidente Lula E o vice-presidente Geraldo Alckmin Historicamente em grupos adversários Mas em um determinado contexto Fizeram uma aliança Para se opor contra quem estava no poder Então a ideia é a mesma Unir polos adversários Divergentes Em nome de um projeto maior De tentar vencer Quem está no poder No caso o prefeito Doutor Pessoa Agora Para que isso possa se consolidar Muitas conversas são necessárias Eu não sei se o PT aceitaria Eu não sei se o senador Ciro Nogueira Aceitaria Essa viabilidade de aliança aí Mas que é um desejo do deputado Fábio Novo Já declarado É Ele fez questão de publicar essa foto ontem Nas suas redes sociais Falando que ela estava subscrevendo um projeto seu Voltado para as mulheres Dentro dessa linha de projetos de políticas Para as mulheres Mas a gente sabe que tem um sentido Tem um sentimento eleitoral nessa foto aí Na política tudo pode acontecer Inclusive nada Inclusive nada Como diz a história Na realidade não existe no momento adversários Existem pessoas tentando viabilizar seu nome Pré-candidato de um lado ou de outro Só vai existir de fato adversários Pessoas procurando se posicionar No momento de disputa após as convenções Até lá todo mundo está buscando uma parceria Buscando ali ligar seu nome a alguém Buscando montar uma chapa sólida Até porque no passado Quem teve conflito foi o ex-prefeito Firmino Com o ex-governador Wellington E mesmo assim ele se dava muito bem obrigado Respeitosamente Então politicamente essa aliança pode acontecer Pode sim A gente nunca viu troca de farpas Entre o deputado Fábio Novo e a deputada Bárbara Eu já ouvi até conversa de bastidores Que ela poderia até viabilizar Uma tentativa amigável de saída do partido Para um partido que pudesse viabilizar melhor Uma junção, uma coligação, uma parceria Conversa de bastidores Não De calçada Mas O vice-governador O vice-governador está tentando se aproximar ao máximo Da ex-deputada Lucida, da deputada Bárbara O vice-governador Temístocles Que é do MDB Poderia ser uma ponte Sim, com certeza Com certeza Sete horas e cinquenta e cinco minutos Quero mandar um super bom dia Para o nosso amigo JP Que está ligadão com a gente Está indo a nossa sintonia Fala com a gente, Jota Bom dia, meu amigo Magela, rapaz O rei do comando geral As manhãs JP do espetinho aqui ligado Bora Bora aqui degustar um cuscuzinho com carne de sol Eita Chama, meu véi Um abraço Aí é malvado Grande abraço Grande abraço Grande abraço Falando em JP E aí do espetinho A gente não pode esquecer O nosso querido neto Netão do Frank Lá que tem meu vô Lobão Um abraço para ele Como o nome da esposa dele? Valda A dona Valda Aquele povo Muito obrigado pelo carinho de ar Da audiência Sete e cinquenta e seis É hora de atração musical É hora de ouvir cantiga É hora de ouvir cantiga É hora de ouvir música Aqui no nosso programa Levando Já vai finalizar, né? Vamos já finalizar Mas eu quero que Manda um abraço aqui especial Com a galera boa Que está vendo a gente também Vamos lá Mais uma vez Eu quero agradecer Nós é que agradecemos a você Que está aqui com você Meu amigo Chico Gomes Filho do nosso amigo Francisco Popularmente Chico Bandaú Fizemos muitos Um abraço para você Encontrar com essa produção Maravilhosa Aqui o nosso amigo Magela Também das antigas E mandar um abraço especial Para o cantor Paulo Sérgio PS do Brasil Meu amigo Que está participando Do meu disco novo Meu amigo Li Marcos Grande Li Marcos Está participando também Do disco novo O grande José Orlando Também está participando Então diz que tem Três participações especiais Então um abraço especial Para essa galera Um abraço para a nossa querida H Menor da Lisboa também Um abraço ao nosso amigo Guida Em Parnaíba Ao nosso produtor Givaldo E meu grande amor Que está aqui do lado Elenice Soncheira meu amor Só mandar um abraço Para o Gustavo Marcial Está ouvindo aí O som do nosso convidado De hoje Acompanhando o programa Lá no Monte Castelo Ele mandou a foto aqui Da Radiola viu Foi Foi Um abraço Beleza então Vamos aí De Evan do Brasil A gente poderia até cantar Não Volte Pra Mim Que é Não Volte Pra Mim É porque foi o meu primeiro sucesso Que de 90 Estourou Não Volte Eu acho que a galera mais antiga Vai lembrar desse sucesso Vamos lá Vamos ver se eu lembro Não Volte Pra Mim Vamos lá então Não Volte Pra Mim Fabrício Fique por aí mesmo A rocha Por favor não volte pra mim Eu não quero mais seu amor Por favor não volte pra mim Eu não quero mais seu amor Quando eu mais te queria Você me humilhou Quando eu mais te queria Você me chutou Quando eu mais te queria Você me deixou Mas hoje você chora por mim Sentindo o que eu senti por você Agora meu bem tudo mudou Eu não quero mais saber de você Eu não quero mais saber de você Eu não quero mais saber de você Por favor não volte pra mim Eu não quero mais seu amor Por favor não volte pra mim Eu não quero mais seu amor Quando eu mais te queria Você me humilhou Quando eu mais te queria Você me chutou Quando eu mais te queria Você me deixou Você me deixou Eu não quero mais seu amor Eu não quero mais seu amor